Rapaziada, tá viralizando esse time ideal do Real Madrid, mas será rapaziada? Olha só, com a possível chegada do Mbappé, Frimpong e Davis, o time do Real Madrid vai ficar assim. Com Courtois no gol, Davis, Rüdiger, Alaba e Frimpong na lateral direita. Belly gol, Chouameni e Kamavinga no meio campo, Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo lá no ataque. Eu acho que eu mexeria em algumas posições, rapaziada. Aqui o Kamavinga, eu tiraria o Kamavinga e colocava o Valverde, o Alaba, eu colocava ali na esquerda, né? Que ele é 10, é canhoto. E o Courtois tá meio bugado aqui, né rapaziada? Colocaria outra foto do Courtois, né? Pelo amor de Deus, né rapaziada? Eu acho também que com Davis e Frimpong o time fica muito ofensivo. Eu colocarei o Carvajal aqui na lateral direita. O que você acha?